Olá, você está em Exame.com, eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. O último pregão do ano reservou forte valorização para as ações ordinárias da Lupatec. Na máxima do dia os papéis subiam 4,4% negociados a R$ 4,49. Claro que o bom desempenho de hoje não livrou a empresa de um péssimo 2011 na Bolsa, com uma desvalorização de 77%. O mercado repercutiu nesta quinta-feira o anúncio de que a Lupatec fará um aumento de capital de até R$ 700 milhões, como parte do plano para fortalecer sua estrutura financeira. Outra alta significativa ficou por conta da MMX. A mineradora de Aque Batista chegou a valorizar 3% na máxima do dia. O mercado avaliou de maneira bastante positiva a notícia do acordo entre a mineradora e a MRS Logística para o transporte de minério de ferro para o superporto sudeste até 2026. As ações ordinárias da MMX se despedem de 2011 com uma desvalorização de 40%. E o pregão não foi nada bom para o banco pan-americano, que viu sua ação preferencial despencar 7,7% na mínima do dia. O banco comprado pelo BTG Pactual se aproximou do menor valor em mais de um mês, com preocupações de que a planejada emissão de ações dilua o valor atual do papel. O banco vai consultar os acionistas em uma assembleia marcada para o dia 18 de janeiro sobre a emissão de R$ 1,8 bilhão de novas ações. Os recursos serão usados para ajudar a pagar a compra da Brazilian Finance, maior emissora brasileira de certificados de recebíveis imobiliários. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã!